Oi gente, essa aqui é uma aula bônus sobre o LibreOffice. Nessa aula eu vou estar ensinando e dando umas dicas sobre passar os dados para o LibreOffice. Vamos lá para o LibreOffice. Lá naquela primeira aula que eu dei, sobre alguns conceitos básicos, como usar as funcionalidades básicas, a gente aprendeu com vários números, mas eram números inventados. A gente colocava os números aqui em cada célula e tudo mais. A gente digitava os números aleatórios aqui para trabalhar com eles. Na vida real, geralmente não é assim. Geralmente você tem que tirar os números de algum lugar. E nessas atividades na Nuami, geralmente, quando você quer fazer uma tabela, zona, ele te dá um monte de números, um monte de valores, um monte de dados, e você tem que colocar esses dados aqui. Então, se você quiser que eles fiquem organizadinhos, um em cada célula, tem algumas coisas que você pode fazer para que isso aconteça. A primeira dica que eu dou é a seguinte. No LibreOffice, se você pegar, por exemplo, uma sequência de dados que estiver mais ou menos assim, que nem essa aqui, e tentar colar aqui, se tentar colar uma célula aqui qualquer, vai ficar uma célula só. Você não vai conseguir. Vai ficar esquisito. Mas uma maneira de ficar legal é você colocar cada número em uma linha. E quando você faz isso, que você copia isso aqui e cola, copia, ctrl-c, cola aqui, ele abre essa janela, você dá um ok, e ele coloca tudo em uma coluna só. Ele entende que é para ser um em cada linha. Isso é bem útil, né? Porque se você colocar todos os valores que você precisa colocar no arquivo de texto, e só colocar eles com quebra de linha entre eles, então, pronto, perfeito. Você já consegue colar aqui de uma vez no LibreOffice. Uma dica para você fazer isso, claro, que para você fazer isso primeiro, você tem que deixar organizadinho no arquivo de texto, um em cada linha. Uma dica para você fazer isso mais rápido, com dados que estejam assim, por exemplo, tipo, aqui você pode fazer na mão, por exemplo. Você pode fazer apagando e escrevendo, né? Aqui demora um pouquinho, mas eventualmente você consegue. Mas uma coisa que você pode fazer também, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é usar uma ferramenta de substituição de texto. E a ferramenta que ela busca, um texto específico, um padrão de texto específico, e ela substitui por outra coisa. Por exemplo, o princípio clássico disso é o localizar e substituir do Word. Por exemplo, você bota a palavra que você quer localizar, e a palavra que você quer substituir. Por exemplo, se você estiver fazendo um texto, e você tiver escrito o texto inteiro, a palavra, o nome de algum artista é errado, por exemplo. Sei lá, o nome dele era Russell com dois S, e você escreveu com um S. Aí você pode colocar, procurar, todas as ocorrências que você escreveu errado, e substituir pelo correto. Existe essa funcionalidade. E o executivo de ferramenta que tem essa funcionalidade, é esse editor de texto que eu estou usando aqui. Ele tem, por exemplo, se eu quiser pegar isso aqui, do jeito que está aqui. e eu tenho eu tenho vários números separados por vírgulas, e eu quiser localizar e substituir. Eu posso fazer o seguinte, eu posso substituir cada negocinho desse aqui, por um barra, por uma quebra de linha. Ou seja, por um enter. Como se fosse por um enter. Vai para ficar um em cada linha. Eu posso fazer isso. Então, por exemplo, se eu vier aqui, localizar e substituir, e eu colocar, eu quero localizar um espaço, ponto e vírgula espaço, que é isso aqui, e eu substituir por um barra N. Esse barra N, contra a barra N, na verdade, com a barra invertida, ele quer dizer quebra de linha. É um caractere especial, que quer dizer quebra de linha. Então, se eu botar aqui, localizar, se eu botar localizar, ele mostra todas as ocorrências, disso aqui, e se eu botar e substituir todas, ele vai substituir tudo por uma quebra de linha. E aí, a mágica acontece. Onde tinha um, isso aqui, agora tem uma quebra de linha, e todos os números estão separados por linhas. Isso acaba sendo bastante útil. Aí, se eu quiser pegar esses dados, eu posso vir aqui e colocar direto, na LibreOffice. Olha aí. Ele já coloca. Tá, mas você deve estar se perguntando, poxa, mas esse editor de texto aí, extremamente específico, como é que eu vou saber que eu tenho no meu computador? Quer saber uma ferramenta, existe outra ferramenta, tá? Que tem localizar e substituir também, e que você, com certeza, se você está vendo essa aula, você vai ter no seu computador. Que é uma ferramenta do próprio LibreOffice. Isso mesmo, você não ouviu errado. Quando a gente vai baixar, quando a gente vai baixar o LibreOffice, a gente não baixa só o LibreOffice Calc. Você deve ter reparado que quando você vai baixar, a gente está lá, você instala o pacote LibreOffice, você instala o LibreOffice Calc, mais um montão de outras ferramentas. Uma delas, o LibreOffice Writer, que vem, ela tem essa ferramenta de localizar e substituir, que você pode usar. Então, vou procurar aqui, LibreOffice Writer. E eu vou vir aqui, está aqui, é como se fosse um Word, está vendo? Você coloca, você digita coisa e tal. Inclusive, ele é um substituto muito bom do Word, se você... isso aqui está para o Word como o LibreCalc está para o Excel. Eles são análogos, eles têm as mesmas funcionalidades. Então, beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou pegar esse monte de dados, vou copiar esse aqui, vou colocar aqui no Word, ou no... Word não, no LibreOffice Writer. Você pode fazer a mesma coisa, você pode vir aqui, localizar e substituir. Você localiza aqui, o que você quiser, que é essa sequência aqui. Você vem em substituir por barra n, e lembrando, quando você for substituir pelo barra n, para ele reconhecer o barra n como sendo o enter, você tem que colocar expressões regulares aqui. Se eu colocar substituir todos, olha o que ele faz. Ele consegue tudo para você. Mas se você não marcar expressões regulares, aí você está a fazer isso, ele vai achar que o barra n é só um barra e um n mesmo. Ele não é um caractere especial. Ele não vai achar isso. Então, você tem que anotar aqui, expressões regulares. Tá? Aqui, ó. Para funcionar. Isso para o LibreWrite. Subscute todos. Foi. Então, uma dica, para você usar o localizar e substituir. Aí você pega esses dados, e você já pode colocar no LibreCalc. Ó. Tá aqui. Ó, uma coisa que você deve ter notado, né? É que o LibreCalc também tem uma funcionalidade de localizar e substituir. Tá vendo? Aí vocês perguntam, Ah, por que que eu não uso lá o localizar e substituir no LibreCalc, então? Porque no LibreCalc, infelizmente, né? Eu fiz alguns testes. E se você... Você pegando um negocinho assim, né? Pegando um negocinho assim, copiando e colando aqui numa célula dessa, mesmo que você substitua por um barra N, cada bichinho desse, né? Eles vão continuar um texto inteiro numa célula só. Ele não vai dividir em várias células, infelizmente. Tá? É mais fácil, na minha opinião, você pegar, mais rápido você pegar isso aqui, botar no LibreWriter, usar o localizar e substituir aqui. Quer ver? Ó, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou usar o localizar e substituir. Vou encontrar essa mesma sequência. Eu vou substituir por um barra N e vou usar as expressões regulares. Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir todos. Ó. Tá vendo? Ele botou um barra N normal. Ele não entendeu o que era. Opa. Então, barra N normal. Ele não entendeu o que era para ser um caractere especial. O LibreCalc ele não tem esse entendimento. Mas o LibreOffice Writer tem. Então você faz lá e depois coloca aqui. Ok? Mas aqui, por exemplo, eu localizar e substituir daqui já resolve outra coisa. Ele já resolve o fato de aqui ter ponto nos números. É porque, eu não sei se vocês sabem, mas no LibreCalc você precisa de... Os números precisam estar com vírgula. Senão ele não entende como número. Ele não entende. Eles têm que estar com vírgula. Então deixa eu pegar esses dados e trazer para cá. Trazer eles para cá. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... No localizar e substituir. Tá? Eu vou colocar ponto. E vou substituir por vírgula. Desmarca as expressões regulares. Aqui você não quer marcar as expressões regulares. Expressões regulares é só se você quiser mexer com barra N. Aí você marca. Aí se eu der aqui... Né? Se eu for aqui em... Substituir todos. Pronto. Olha aí. Agora é tudo vírgula. Tá vendo? Aí se eu botar aqui vírgula... E ponto. Agora eu quero fazer o contrário. Quero trocar de vírgula para ponto. Olha o que ele faz. Faz também. Olha que legal. Botar aqui ponto para vírgula. De novo. Ah, e se eu quiser substituir só algumas células marcadas. Tipo essas aqui. No lugar de você botar em substituir todos. Você vai só em substituir. Aí você vai substituindo uma por uma. Que nem ele fez. Ele vai substituindo cada uma das células marcadas. Se você... Ó, se você selecionar só essas aqui, ó. Tá em substituir todos. Pronto. Ele também substitui todos. O substituir todos, ele substitui todas as células. Ele procura em todas as células. E o só substituir, ele procura só entre as células que você marcou. Ele vai de um em uma. Enfim. Essa aqui foi a aula bônus. Espero que tenha ficado claro. Assim fica bem mais fácil. Acredituir. Se você dominar essa ferramentinha do localizar e substituir. Fica bem mais fácil você colocar os números aqui na planilha. Fica bem mais simples. Lembrando que a planilha do LibreOffice, ele só aceita número com vírgula. Mas o AMES só aceita número com ponto. Então você tem que ficar atento quanto a isso. Quando for lá passar para o AMES, está com ponto. Está sem trocar para o ponto. É pessoal, é isso. Obrigado por assistir.